E então pessoal, tudo bem? É o Eric falando, estamos aqui para mais um vídeo no canal, sejam todos muito bem-vindos. E hoje estamos de volta com o Don't Stop Together no dia 276 com nossa amiga Wigfried, nessa temporada maluca aí, que agora que nós estamos passando um aperto aqui, né pessoal? Porque os cachorros mais uma vez me fizeram o favor de estragar o meu rolê, né? Eu já dei uma andada aqui, uma passeada, tá? Porque já vieram cachorros e eu tive que fugir deles e me livrar deles, aquelas coisas todas, né? Não morri para eles dessa vez, que eu agi com um pouco mais de inteligência que da última vez, né? Então foi bem tranquilo assim, levar as armadilhas e tal e resolver o problema, tá? Mas aqui nós vamos continuar nesse aperto danado, né pessoal? Porque a vida está 52 ali, a sanidade baixa, a fome só descendo, a comida ficando escassa e ainda temos 5 dias de verão, né? Então a gente tem que sobreviver isso aí o máximo possível, porque aí entra no outono aí fica fácil, as coisas vão ficar bem mais tranquilas, né? Então vamos ver o que a gente consegue aqui nessa confusão toda, não é isso? E eu vou pedir para vocês aí que não são inscritos do canal, para vocês se inscrevam aí, acionam o sininho para receber todas as notificações, que é muito importante, tá? E agradecer a todos os meus inscritos aí, a força, os comentários, as ideias, as opiniões, agradeço demais da conta, né? Por mais que às vezes a gente discorde de algumas coisas aí, discordar também faz parte, né pessoal? É isso aí mesmo, a vida é assim e aqui no canal não seria diferente, não é isso? E gostaram do vídeo, já sabe, sabe, pega aquele likeão sinistro, nervoso, sem dó nenhuma, porque isso fortalece demais aqui o Rolidão com o Eric, vocês sabem disso e é por isso que eu peço tanto, né? Então vamos lá, vamos tentar sobreviver aí a essa loucura que é o verão, né? Eu compartilho a opinião aí de alguns inscritos do canal que dizem que o verão é a estação mais difícil, eu também acho a estação mais complicada de sobreviver aí é o verão, tá? Apesar de ter forma de passar por ele muito tranquilamente, mas normalmente, na minha opinião, o verão é a mais complicada, tá? Eu vou pedir desculpa pra vocês também sobre minha voz, minha voz não tá muito boa, como acontece aí às vezes, né? Eu trabalhei com muita poeira essa semana, então a garganta destrói, pessoal, é por causa da alergia, a garganta fica muito ruim, então a voz tá rouca aí, tá falhando, então vocês me desculpem aí, por favor, essa situação que eu tô passando aí, mas daqui a pouco eu tô melhor e a voz volta ao normal também, né? Então vamos lá, vamos pra aventura aqui, vamos tentar arrumar comida, né? E tentar sobreviver o máximo possível aí. E vou pedir também pra vocês acessarem lá o nosso canal alternativo, né? Que tem a série lá de Valhain, que inclusive ontem nem consegui gravar por causa da minha voz, né? O Valhain hoje nem teve, é... Mas eu peço pra vocês acessarem lá, que vai voltar a sair assim que minha voz voltar a melhorar, tá bem? Então é isso aí, vamos lá, compartilha o vídeo também que é muito importante, aquelas coisas que vocês já sabem. Vamos pra aventura aqui, que é isso que interessa, bora lá. Achei aqui várias aranhas espalhadas por aqui, pessoal, e muitas glândulas e tal, o que é ótimo, né? Pra mim que tá precisando de vida, é maravilhoso, né? Achar glândulas de aranha no chão é muito bom. O que só eu lamento aqui é que eu deixei cinzas pra trás. Eu deixei muitas cinzas e irei embora. E lá vem o boss aí de novo, ó. Lá vem ele aí pra fazer a baguncinha dele. Vou fazer ele farmar uma... Farmar uma madeira aqui pra mim. De bobeira, ó. Fazer ele farmar uma madeirinha básica aqui, ó. Aí, ó. Corta essas árvores aí pra mim, meu filho. Por favor. Já que você vai avacalhar meu rolê mesmo, dá uma resolvida aí também. Ajuda o Aquérico aqui também, por favor. Não só atrapalha, né? O que seria muito bom. Eu desci pra cá por quê, pessoal? Eu sei que tem uma reserva de comida aqui, né? Aquela reservinha básica que eu deixo sempre por aqui. Algumas berries, algumas cenouras. Cogumelos, né? Que tem aqui nessa área. E essa área aqui, não sei se é impressão minha, esse bioma especificamente, ele é mais fresco que os outros biomas, tá? Então, ele tem a tendência de não secar muito as coisas, tá? Pegar aquela abelha ali, depois que eu passei perto dela, ela acabou secando, né? Mas não tem problema não que os cogumelos não secam e os cogumelos também servem pra fazer alimento, né? Então, não tem problema nenhum. Pode secar à vontade, né? Isso aqui eu vou replantar, porque o Wigfried não come. Eu teria que assar isso lá, pra botar na crackpot, enfim, dar uma trabalheira danada. Então, o cogumelo aqui vai ser mais vantagem. Essas flores também vão me ajudar aqui na questão da sanidade, né? Então, eu venho aqui e já vou pegar as flores. Também é o Glamerzinho aqui, ó. Nosso Glamer tá lá abandonado do nosso acampamento, pessoal. Passando calorão danado. Aqui ainda tem umas berries, tá vendo? Tem umas coisas, ó. Dá pra pegar aqui e dar uma recuperada no estrago que foi feito aí depois daquelas duas vezes que eu morri no último episódio, né? A minha sorte foi o quê, pessoal? Eu tinha duas pedras de reviver de uma perto da outra. Então, eu errei em uma, inclusive, e tentei acioná-la de novo, né? Mas não era o momento ali. Eu lembrei que eu tinha outra e a outra, sim, resolveu o meu problema com grande facilidade. O que foi muito legal, né? Assim, que deu pra continuar a jogatina aí mesmo com o incidente que aconteceu, né? Com os cachorros e tal. Aquelas coisas que vocês viram aí no episódio passado, né? Minha sanidade voltou ao normal ali. O que é bom, tá quase no topo. Eu poderia estar usando esses óculos aqui também, ó. Porque aí acaba de chegar. Se bem que agora ela já acabou de chegar lá no máximo. Então, isso é muito bom. Essas flores eu não como pra recuperar a vida, que é uma pena, né? Mas dá pra colocar no fogo e tal. Então, isso também ajuda aí de uma forma geral. O incêndio, os incêndios florestais já vão começar. Eu tô passeando por aqui. Eu até vejo se eu tenho fogueira de esfriar. Tenho sim. Tá ali de boa. Esse rapaz aqui vai me ajudar nesse momento. Vou atacá-lo aqui, ó. Porque eu quero a carne dele, né, pessoal? Que eu vou levar. Vou colocar, inclusive, dentro do chester aqui, ó. Vocês pediram pra fazer o chester de gelo exatamente pra esses momentos, né? Guardar a comida aí. Tô começando a torrar. Vou ter que fazer minha fogueirinha desfriar aqui rapidamente. E ir num lugar longe daquele incêndio que tá acontecendo ali em cima, né? Porque senão o incêndio vai chegar aqui em mim e vai me aquecer do mesmo jeito. O chester de gelo, ele preserva um pouco mais a comida, né, pessoal? Como a gente sabe, ele dá uma segurada na onda do rango aí, ó. O que é muito bom, né? Muito saludar. Porque senão eu perderia a comida com muita facilidade, principalmente por causa do calor, né? Eu tô com as glândulas de rio aqui. Vou ver se eu encontro... Talvez é que pegar aquelas cinzas quando eu subir lá. Se tiver alguma ainda, eu pego pra fazer a pomada de cura. Porque a pomada de cura vai subir 20 pontos aqui na minha vida. Ao passo que aqui só dá 8. Vocês vão perceber que meus status aqui estão diferentes. Algumas coisas sumiram. Porque o meu jogo hoje não queria abrir de jeito nenhum. Meu save não queria abrir de forma nenhuma, tá, pessoal? Por causa dos meus mods. Alguma coisa aí depois da atualização. Teve atualização na quinta-feira. Teve atualização, um patchzinho hoje, né? Então os mods, algum dos mods ficou incompatível. Eu acredito que seja aquele combina de status lá, tá? Então eu tirei ele e botei um em português. Porque o em português ele muda um pouquinho aqui a estrutura. Talvez tenha ficado mais compatível, tá? O que é muito bom, né? Excelente, na verdade. Vou botar meu eyebrow aqui pra baixar um pouco mais minha temperatura. Mais rapidamente. Vou botar aqui uma madeira mesmo. Não tem problema. Pra gente poder... Ou então eu posso pegar as flores aqui e colocar, tá, pessoal? Que ela vai dar também um fogo alto ali. Eu quero baixar bem a minha temperatura. Pra não ter mais problemas aí com o calor, né? Então usando a eyebrow, usando a pedra. E usando aqui as fogueirinhas a gente consegue tocar isso aqui numa boa pra frente, tá? Vamos lá. Vai amanhecer. Eu vou subir ali. O fogo já apagou lá em cima. Eu vou torcer pra que tenha alguma cinza ainda. Pra eu poder fazer a pomada de cura. E tentar subir minha vida um pouco mais rápido, tá? Outra crise que eu tô com ela aqui é capim, né, pessoal? Capim tá crítico. Eu tô indo lá nas iguanas, os guecos lá em cima. E pegando o capim naquele farm lá nosso, né? Porque o capim lá ele sai dos guecos, né? Então eu não vou ter problemas aí. Vou matar mais esse rapaz aqui. Aproveitar, ó. Que ele tá aqui mesmo. Só pra pegar a carnota dele, né? E ficar de boas. Pra eu fazer uma comida lá. Não vai ter cinza aqui. Provavelmente só tem carvão. É... Tem um machado aqui, pessoal? Ou eu perdi o machado também naquela brincadeira lá? É... Tô sem machado. Não vou fazer machado agora não. Vou continuar subindo aqui. Ver se eu encontro alguma coisa de cinza, né? Eu, se eu não me engano, tá? Eu posso colocar fogo aqui, ó. Nesse negócio de... Colocar fogo nesse negócio de... De comida podre. Agora, peraí. Cadê minha... Aqui. Vamos pedir pra aqui pra incendiar. Não tá dando pra incendiar, não. Ah, não. Dá assim, ó. Aí, ó. Ele vai me dar a cinza que eu preciso aí nessa brincadeira, ó. Eu posso ir queimando essas coisas aqui. Tomando cuidado. Pra não dar problema ali no... Ó. Peguei uma cinza aqui já. Eu posso vir aqui e simplesmente fazer a minha pomada de cura, ó. Aqui. Com aquela glândula de aranha. E recuperar 20 da minha vida ali. Vou buscar aquela outra coisa podre que tá ali e fazer o mesmo, tá? Porque aí eu consigo mais uma pomada que tem 8. Que tem 8 coisas podres acumuladas, ó. Eu vou pedir pra vir aqui e simplesmente queimar e sair de perto, né? Por causa do calor, né, pessoal? Senão o calor vai acabar me matando, né? O chesto vai ficar perto do fogo. Não tem problema, não. Vou pedir pra pegar isso aqui, ó. Me deram 10 cinzas essa brincadeira, ó. Então eu já posso fazer mais uma pomada de cura ali, ó. E já aplicar de uma vez pra continuar subindo minha vida lá com alguma eficiência, né? Vamos lá. Vamos continuar subindo aqui. Já que eu fiz um acúmulo de cinzas aqui. Ver se eu encontro mais glândulas pra subir minha vida através desse processo, tá? Vocês me falaram várias coisas aí que eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Pois é, pessoal. É assim mesmo, né? A gente devia ter feito alguma coisa e normalmente a gente não faz o que a gente deveria ter feito. Por isso que o Don't Starve mata tanto. Tem uma aranha ninja dormindo aqui no meio exato do caminho, né? O que eu vou evitar com muita força. Minha vida não tá ainda lá essas coisas. Tem várias aranhas dominas fora do ninho aqui. Não sei se vocês estão percebendo, ó. O meu Chester que eu tenho que tomar cuidado com ele de manobrar ele aqui pra que ele não acorde as aranhas, né? Porque senão elas vão perseguir. Talvez eu tenha que matar. E se eu bater numa aranha dessa, todas vêm em cima de mim. E eu com essa vida desse jeito que eu estou, eu não tenho a menor chance contra as aranhas ninja, tá? A menor chance mesmo. Elas vão me moer com uma facilidade incrível. Então eu tenho que ficar muito, muito esperto aqui com esse processo, tá? Vou guardar minhas coisas aqui na geladeira. E ver se dá até pra... Eu acho que dá até pra fazer, no caso, uma panelada. Vamos ver aqui. Eu tenho mais uma carne. Tenho isso, tenho isso. Beleza. Tô ficando com fome. Não tem problema não. Vamos abrir aqui. Abrir aqui. Vamos botar essas coisas todas na geladeira, né, pessoal? Pra evitar da gente perder isso aqui. Não consigo, não. Eu teria que ter mais uma carninha ali pra botar uma carne de monstro dessa e fazer funcionar, né? Vou botar berries. Eu tenho bastante berries aqui. Vou colocar uma carne de monstro dessa aqui. Posso até botar uma pra secar aqui também, ó. De uma vez, né? Boa. E vou colocar uma cenoura. Beleza. Já dá aquela almôndega marota. E aquela almôndega marota a gente sabe que resolve bem o nosso problema aí, né? Eu sei que eu tinha alguns gecozinhos aqui pra baixo. Vou ver se eu já consigo. Olha, tem uma cenourinha grátis ali, ó. Que belezura, ó. Cenourinhas grátis. Eu gosto bem. Tem muitas flores aqui também, né, pessoal? Dá pra gente tratar aí a nossa sanidade caso necessário. Porque tem umas florzinhas ali, muitas marotas. E vão servir bem. Eu vou deixar esse geco aqui só por causa do desespero das... Das... Que eu posso vir a precisar aí muito em breve desse capim. Eu posso também vir aqui, pessoal. E tentar fazer isso aqui, ó. É... Atacar isso aqui, ó. Ah, mas tem que estar armado, né, Aquérico? Pera aí, meu filho. Aí, ó. Aí, boa. Aí, ó. Que aí talvez ali eu consiga um pouquinho de vida ali na hora de eu matar aquela paradinha lá, tá? Só não deixar elas me morderem. Tá tudo certo, né? Agora aqui eu mato aqui essa parada, ó. Beleza. Já consumo com tudo. E pego uma carne vegetal aí grátis, né? O que é muito bom, né? Tô dando uma rondada aqui pra ver se eu consigo recurso, né, pessoal? Que é o que tá me faltando agora. Depois dos acidentes todos que eu sofri. Eu preciso conseguir recurso aqui com uma certa... Um certo volume, né? Então, eu quero realmente dar uma olhada aqui. Pra cá é só pedreira. Eu vou conseguir só ouro e pedras, né? Isso não vai ser muito legal. Eu sei que ali pra baixo não tem muito recurso. Mas aqui pra cima talvez tenha sobrado alguma coisa, tá? Eu tenho que evitar o deserto por causa da tempestade, né, pessoal? Que é normalmente bastante cruel. Então, eu vou dar uma olhada pra cá. Aqui também é só pedras, se eu não me engano. É, tem só pedras. Podia achar geckos aqui. Porque geckos não lembro se tem aqui nesse lugar. Porque geckos seriam bons pra pegar capim, né? Me ajudaria. Ah, tem sim. Tem bastante aqui em cima, ó. Maravilha. Isso aqui é um farm de capim maravilhoso. Olha aí, ó. Só dá esse rolezão aí, ó. Sobra esse tanto de capim aí. Sem ter problemas com o verão, né? Do verão queimar tudo, né? Vai anoitecer aqui agora mesmo. Eu vou dormir aqui no bioma de pedras. Não tem problema não dormir, não, né? Passar a noite aqui no bioma de pedras não vai me dar problema algum. Já que eu consegui aí fazer o meu farm de capim do jeito que eu precisava, né? Vamos lá. Um inscrito aí me pediu pra fazer essa receita aqui, pessoal. Tender de mel, ó. Tá? Carne e mel, né? A gente coloca lá na crock pot. E realmente ele dá 30 de vida e sobe 5 de sanidade. Ele é muito bom pra vida, tá? É, pra sanidade nem tanto. 5 é pouco pra sanidade. Mas já ajuda também. Agora, pra vida ele é maravilhoso. Porque ele dá 30 de vida, tá? Então tá feito aí, ó. Tender de mel, tá? Que é uma receita que o inscrito sugeriu que eu fizesse aí, ok? A aranhazinha ninja resolveu implicar com o meu chester ali, pessoal. Pra variar. Ah, já tá ali batendo no chester, coitadinho. E ela vai morrer por causa disso, obviamente, né? É bom que sobe mais minha vida ainda. E ela me dá ali uma glândulazinha de rio. O que eu agradeço demais a gentileza, né? Então vamos continuar descendo aqui pra gente ver. Ó, cachorros, pessoal. Cachorros de novo. Lá vem eles pra acabar com a minha alegria. Só porque eu tô aqui me recuperando numa boa, né? Eles vêm aqui pra mim encebar, né? Então eu vou sair aqui com eles rapidinho. De preferência eles aparecerem aqui no meio desses porcos. Que os porcos vão acabar ajudando, né? Na confusão aqui, os porcos vão acabar ajudando. Tem bastante porco por aqui. Vou tentar com que os porcos me defendam aqui um pouco desse rolo, ó. Ó, opa, tamo aí dando. Ai, meu Deus. Isso, deixa os porcos brigarem ali agora um pouco com esses cachorros aí. Vai pegar fogo nas berries lá embaixo. Vai dar uma confusão danada, pessoal. Mas pelo menos diminui a quantidade de cachorros que eu tenho que levar aqui pra minha armadilha de dentes. Pras minhas armadilhas de dentes, tá? Então aqui, ó. Aqui vai ser o extermínio deles. Ou quase o extermínio deles, tá? Ó lá. Ó, morreu todo mundo já. Pegou fogo geral ali. Mas morreu quase todo mundo, né? O Chester voltou ali, tá meio desorientado por causa do fogo. Mas não tem problema não, Chester. Fica tranquilo, meu filho. Nós vamos vir pegar aquelas casas. As coisas do porco, dos porcos, como eu falei, iam pegar fogo aqui com uma velocidade muito grande, né? Eu também vou pegar fogo com uma velocidade muito grande. Se eu não ficar muito esperto. Mas eu quero essas coisas que sobraram aqui, que vão servir pra minha subsistência lá em cima, né? Vai pegar fogo na casa dos porcos, vai pegar fogo nos pezinhos de Barry e tal. Mas não tem problema não. Isso aqui é sanável depois, sem problema algum. As coisas estão continuando pegando fogo do lado de lá. Eu vou lá ver o que que tá acontecendo. Primeiro eu vou fazer isso aqui, ó. Pra compensar o dano que eu tomei. Beleza. Agora eu posso vir aqui, rearmar as minhas armadilhas e pegar todo o loot que ficou da briga dos rapazes, né? Contra as minhas armadilhas, né, pessoal? Obviamente. Era isso que eu devia ter feito lá com aqueles cachorros que me mataram, pessoal. Eu só não pensei nisso a tempo e não fiz o que eu deveria ter feito a tempo, certo? Se eu tivesse levado eles ali, como eu levei pras armadilhas de dente lá, eu teria ficado livre deles, né? Pelo menos uma grande parte deles. E isso me salvaria. Eu não precisaria morrer como eu morri lá pros cachorros, né? Mas tudo bem. Acontece. Morrer do Don't Starve faz super parte. A gente sabe disso. Na verdade, sobreviver no Don't Starve é coisa rara, né, pessoal? Morrer é coisa comum, né? Então o jogo é pra isso mesmo. Ele é feito pra te matar e ele mata mesmo. Se você vacilou, ele vai te matar com certeza absoluta, tá? O porquinho tá bem passeante aqui dentro do meu acampamento. Ele tá sem casa já há trocentos dias, né, pessoal? Então ele tá bem passeando ali numa boa, tentando arrumar o rumo dele, né? Caçar o rumo dele. O que não tá muito fácil pra vida dele não. Vou contar pra vocês que tá passando um certo aperto, coitado. Ele vai ver a luz da fogueira aqui. Provavelmente ele vai vir pra cá. Eu já vou baixar minha temperatura aqui de uma vez pra aproveitar, né? Que eu não tô precisando agora não. Mas também seria bom. É bom a gente ter uma temperatura controlada aí sempre, né? Eita! Lá vem, ó. Lá vem de novo a nojeira dos buracos, ó. Vou chegar pra cá, ó. Deixar esses buracos acontecerem aqui. Que aqui é um lugar que eu pouco ando e eu... Oh, me deu dano, pessoal. Ai, meu Deus. Eu andando um pouco por aqui, ele não vai me atrapalhar tanto, né? Pronto. Já tá resolvida a questão dos buracos. Posso voltar aqui pro meu acampamento com uma grande tranquilidade. O porquinho simplesmente adormeceu aqui, tadinho. Ô, dó que eu não tenho. Eu poderia matá-lo, né, pessoal? Mas eu fico com dó. Eu vou matar ele não, tadinho. Deixa ele quietinho aí. A temperatura já vai baixando gradativamente, tá, pessoal? Porque o inverno aí, ó. O verão, na verdade, já vai acabar agora. Já vai entrar o outono. Então, já tá ficando bem tranquilo aqui. Inclusive, a Willis tá ficando com frio. Se ela fica muito perto da fogueira, desfriar ali, ó. Ela acaba ficando com um pouco de frio, né? O que é interessante depois de um aperto desse com o verão. Eu já vou começar a catar minhas coisas aqui. Por que disso? Porque eu já vou levar já pro meu acampamento oficial, né? Eu não vou precisar ficar mais aqui nesse acampamento alternativo. Eu posso ir lá e voltar pro meu acampamento oficial tranquilamente. Porque o verão, realmente, agora já vai acabar. Aí, ó. Belezura. Amanheceu. E já amanhecemos aí no outono, tá? Já não tem mais a questão. O problema verão aí foi resolvido completamente, tá? Eu vou levar agora as minhas coisas pra lá, né? Porque eu preciso aqui... Eu vou precisar descarregar algumas coisas no Chester. Pra ele me ajudar a carregar. Leva pra mim, Chester, por favor, querido. Umas coisas aí. Porque nós vamos voltar lá pro nosso querido acampamento. Antigo e bom, velho e amigo acampamento, cara. Vamos lá. Porque ele tá lá nos esperando. Pra gente recuperar aí essa confusão que nós arrumamos aqui, cara. Vamos lá. Depois eu venho pegar essas comidas, tá, pessoal? Vou dar essa sementinha pra esse porco aqui. Toma aqui um pouquinho. Aí, garoto. Vou pegar essas coisas aqui. Cabe alguma coisa dentro de vocês, Chester? Cabe mais não, né? Vamos trocar comigo. Então fica com essa carne aqui. Me dá essa pena. Porque... Essa carne é mais negócio. Ficar dentro de você aí. Nesse momento. Vamos lá, Chester. Vamos voltar pro nosso acampamento, meu filho. Nós já passamos a pena demais. Vambora. Meu bom e velho acampamento. Tá aqui, ó. Até com umas coisinhas aqui que ficaram pra trás. Do verão. Né? Então até bom pegar isso aqui de uma vez. Que isso aqui é recurso. Que ficou pra trás. Isso já tava quase estragando. Faltava muito pouco. Pra isso aqui tudo se perder, pessoal. Então já vou colocar pra lá. Já vou fazer uma comida. E vai ficar tudo tranquilo, né? Vou pegar essa carne que tá aqui no Chester. Pra guardar na geladeira também. E vamos distribuir as coisas lá no baú agora, Chester. Pra gente ficar leve aí, ó. Livre, leve e solto, cara. Então é isso, pessoal. Agora é o momento da gente botar a casa em ordem, né? Dar um rolezão aqui. Fazer as coisas nascerem de novo. Recuperar nossos estoques. Opa! Recuperar nossos estoques de capim, de comida. Essas coisas todas que o verão esgota na gente aí, né? À medida que o verão vai passando, a gente vai ficando sem esses recursos. Porque os recursos desaparecem e a gente tem que consumir, né? Então consumindo, a gente não consegue recuperar os recursos depois. Porque os recursos simplesmente não nascem, né? Conseguimos aí sair fora da questão da morte, né? Das duas mortes consecutivas que aconteceram aqui, né? No episódio passado. Conseguimos voltar pro nosso acampamento, né? O que é maravilhoso. Porque o nosso acampamento é um pouco mais estruturado aí do que o acampamento de verão, né? Vamos buscar algumas coisas lá. Nós vamos ter que fazer um farm aqui de capim para fazer um farm de carne, tá? Porque a carne, ela é fundamental pra o Wigfish. Porque ela só come coisas derivadas de carne, né? Ou com carne na receita. Então nós vamos ter que fazer esse farmzinho de coelho aqui e tal. Mas pra isso a gente precisa de capim pra obter as armadilhas, né? E tendo as armadilhas, a gente consegue aí pegar os coelhos. E assim nós conseguimos resolver a questão da alimentação da Wigfish com facilidade, né? Os nossos dois trigoates permanecem aqui, ó. O de chapinha e o sem chapinha guardando essas moitas de capim aqui pra mim pra uma emergência. Lá em cima já até nasceu o capim. Nós vamos lá buscar isso aqui pra fazer armadilhas. E fazendo armadilhas nós vamos formar carne. Bom que agora a gente pode chegar perto dos capim sem ter medo deles pegarem fogo, né, pessoal? Nem murcharem, né? Porque o normal é quando você tá chegando perto do capim... Pronto, murcha na sua cara. Acabou. Exibiu aquela cara de trouxa, né? Ele tava seco no capim e quando vê o capim desaparece na sua frente, né? É muito ruim isso. Nós descobrimos no episódio passado também que o nosso barco ainda vive, né? Ele ainda está lá no meio daquela lagoa lá. Nosso primeiro barco que a gente achou que tinha afundado. Não afundou não. Tá lá, né? A gente pode até lá buscá-lo depois, fazer as modificações que vocês falaram aí pra gente tentar navegar novamente, né? Um inscrito falou aí, ah, sugeri, volta com o negócio do barco. Começou, parou e tal. Pois é, porque tem tantas outras coisas pra fazer, pessoal. Tantas demandas, né? De tantos inscritos aí, pedem pra fazer isso, pedem pra fazer aquilo. Eu vou fazer na medida que eu vou lembrando e tendo condição de tempo pra fazer, né? Então, sim, vou voltar com a questão do barco em muito breve, inclusive, pra recuperar aquele meu barco lá, aquele meu primeiro barco que parecia estar perdido e não estar, né? Isso foi bem legal ter descoberto isso, né? Nesse lugar aqui eu sempre encontro algumas cenouras, pessoal. Por isso que eu vim pra cá, ó. Só aqui já foram três cenouras, uma perto da outra, né? Isso é ótimo. Esse lugar aqui nasce, spawnam bastante cenouras nesse mundo, né? Então, fica bem mais fácil aí pra gente recuperar a questão alimentar, né? Já conseguimos a quantidade de capim ali relativa. Dá pra tentar fazer mais umas armadilhas, que aí também a questão da carne fica solucionada temporariamente. Muitas aranhas por aqui, bastante delas, inclusive. Olha, o nosso farm de carninha já tá começando a funcionar aqui, ó. De vento em polpa, né? Chuvinha marota começou aí, ó. Chuvinha de outono clássica, né, pessoal? Presentinho, vou abrir e vamos lá. Ó que roupinha legal. Armadura de duelista. Muito bem, do duelista. Muito bem, a roupinha é boa pra Wigfush aí, né? Pedi até pra usar agora aí, ó. Ah, ficou legal, hein? Confirmar a roupa. Ficou bem bonitinha. Essa aqui é a cara da Wigfush, essa roupinha. Eita, muito bom, Wigfush. Vambora. Vambora de roupa nova. Ficou felizinha, não? Roupa nova é bom, né? Os capinzinhos dos bífalos também aqui já nasceram quase todos, pessoal. O que é ótimo. Os bífalos nesse momento estão pacíficos, o que também é muito bom. As borboletas já começaram a re-spawnar as flores aqui, né? Desse atrio aqui, dessa paradinha. Então as coisas já vão voltar ao normal aí lentamente, né? O que é bem legal e interessante, né? Tem muita coisa podra ali. Provavelmente são aquelas pernas de sapo que ficaram pra trás aí. Apodreceram, né? O que é mais que é normal. Eu tenho muitos bífalos, né, pessoal? Então os sapos, a chuva de sapos que deu e eu trouxe pra cá realmente não foi suficiente pra exterminar meus bífalos, não. Não foi igual aquela vez que os sapos mataram todos os adultos, né? Dessa vez eles não deram conta de matar ninguém. Porque não ficou nenhuma carne aí pra trás e tal. E realmente os sapos desapareceram. Ficaram aquela tonelada de pernas aqui e sem sapo algum por perto, né? Meu problema de capim foi resolvido aqui, né? Até parar mais, né? Então tá na hora da gente ir lá e fazer o nosso farmzinho de carne ali. Pelo menos com seis armadilhas. E eu faço seis armadilhas no máximo, pessoal. É pra não ter o infortúnio de te chamar o Krampus, né? Quando eu vou matar os coelhos e tal. Então pra não correr esse risco, eu faço menos armadilhas. Porque aí são menos mortes, né? Que contam pra mim aí no rolê de quando eu for pegar o meu farm de coelho, né? Nossa, as armadilhas que já estão funcionando, né? É a conta de amanhecer e dar um tempinho aí que os coelhinhos já começam a cair com muita facilidade, né? Então é só vir aqui e pegar o ranguinho. Porque nós vamos precisar a partir de agora. Porque a coisa tá um pouco escassa. Eu quero ir lá e voltar lá pra pegar as coisas que estão na geladeira lá do verão, né? Senão vai apodrecer tudo. E não vale a pena a gente jogar fora a comida desse jeito, né, pessoal? Então eu já vou lá, já vou buscar de uma vez pra não passar muito aperto, né? Então é isso aí, pessoal. Vai ficar por aqui esse episódio, né? Pra vocês viram aí como que eu me safei da questão das mortes, né? Como que eu me recuperei aí, passei o resto do verão e cheguei a voltar aqui pro meu acampamento já no outono, né? A partir daqui agora é fazer as coisas que a gente não fez ainda e continuar sobrevivendo. Nós estamos aí no dia 284, né? Então vamos fazer um ano aí de Don't Starve, né? No dia do jogo, um ano de Don't Starve. O que é bem legal, assim. Tem tempos que eu não faço uma jogatina tão longa, tá, pessoal? Mesmo porque eu não gosto muito, vocês sabem disso, né? Então é isso aí. Vou pedir pra vocês aí que não se inscreveram no canal. Se inscreveram, por favor. Se inscreveram no sininho pra receber todas as notificações, que é muito importante, né? E pra você que é meu escrito coração, agradeço mais uma vez, como sempre. Porque realmente isso aí ajuda demais. Sabia que tinha coisa escondida aqui. Ajuda demais aí o Anko Eric. Vocês compartilharem o vídeo, vocês curtirem o vídeo. Ajuda demais a conta, beleza? Dá uma olhadinha também lá no meu canal alternativo, né? CIS Play com a série de Valhain e outros jogos que não Don't Starve. Beleza? Então é isso aí. Agradeço demais a audiência e a paciência de vocês. Fiquem bem e um abraço. E aí E aí E aí Obrigado.